Ontem teve o maior campeonato brasileiro de Wide Rift, o Wide Rounds, onde streamers escolhem os seus times para poder batalhar em uma arenda do Wide Rift e conseguir morovar que são os melhores da comunidade. Além da treta que teve antes no Censor, se você não assistiu o vídeo passado, você deve assistir, rolou uma treta pesada aqui antes do início do Wide Rounds. Essa briga aconteceu com o time do Wally, onde o Orochi e o Snowzeira se discutiram e no final o Snowzeira foi quicado do time. Mas a gente fala um pouquinho melhor disso aqui na hora que o time deles estiver jogando as últimas partidas. Então vamos começar de novo nos resumos do Wide Rounds. O Wide Rounds começou muito bem, com tiros fantasiados de Minion do time azul e com muito, mas muito travamentos e quedas nessa net da padaria que a Riot tem. Depois de muitas dificuldades técnicas e do irmão do tio de 5 anos estar ajudando a Riot a fazer essa transmissão maravilhosa com essa câmera que não dava um zoom decente, tivemos Tyga vs Yuna. Um jogo onde o Taser tentou muito entregar aqui com os seus smites, mas que no final deu tudo certo e o time do Tyga passou. Ele não jogou, mas eu acho que o Nota não jogou. E eles preferiram não banir os bonecos principais do Nota, né? Ele é muito... Ih, roubou! Roubou! Eita! Vai acabar caindo, mas o objetivo tá na mão da equipe da Yuna. É barão? Será? Acho que não vão não, hein, mano? Cara, eu acho que eles fazem bem rápido, viu? Heimer Zongue? É, se eles quiserem, eles fazem sim. Basta que... Se o Heimer Zongue vai ultar no barão. Não, ele tá botando as... Ele vai só impedir que eles entrem, ó. Aí ele tá botando as frentas. A Yuna só foi sozinha. Roubou! 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 No segundo jogo, Aspira vs Pilo, tivemos uma estratégia nunca vista antes. A Sivir mostrou pra nós que deve guardar as spells para o terceiro jogo, porque é lá que ela vai usar pra ganhar esse jogo. E aí, não é como funcionou, hein? E aí, o Aspira tomou muito dano. Vem a ultimate agora por aqui do Mal'Kai pra tentar trancar, trancar o espaço, mas já caiu o Aspira. Se não dá o tempo, já talvez aí esse damage fazia a diferença. São os ultimate no meio da galera, mas já era. Já era, já era, já era. A luta é da equipe do Pilo. É o triple kill que vem nas mãos dos Kinect. E agora, a passarela tá aberta na rota do meio. É só destruir esse Nexus e partir pro 2x1 na série. Pô, mano. Só o Aspira que ganhou mais do que vocês. Acho que estava em segundo. É, a gente foi o segundo que mais ganhou treino. Ah, mas é isso, né? É leão de treino, gato de campe. E como previsto, o Aspira teve a sua derrota e a Luffy também logo depois. Mas tendo um dos melhores jogos nesta primeira série. Enquanto isso, ó no meio, o Xizu. Simplesmente ignorando ali a Luffy pra poder garantir essa dor. E volta. Vai pra cima tomar exaustão. Ó, ó, ó. Vai vir a ultimate daqui a pouco da Luffy. Um ripostar. Lindo do abate do Xizu aqui embaixo. Ah, vai matar a Civi. Me subindo. Vai também cair. É um double kill do Yuteu. Eles vão querendo forçar o Scar. Tá no meio da galera. E já tem um triple kill vindo da parte do Xizu. E nisso agora, temos um enfurecido por Xizu. Yuteu dominando. E o GG pra rolar talvez na rota do meio. Com essa primeira derrota acontecendo, o segundo jogo, o mid laner falou. Agora, DC, vá de enfadinha e eu vou carregar essa parada. E não é que deu certo? Um a um. Pra poder chegar nesse Nexus. Eu falei que a ideia era pegar o quê? Era pegar o Vino, colocar ele de Xuxa e o resto inteiro pra Qita. Ele dá peta kill. Olha lá, ó. Alô. Isso estranho é... Marvalo Feli, dona do time, botou o pau na mesa e falou. Aqui o ADC sou eu. E puxou o seu time como ADC no último... Acho que não deu muito certo. O Atrox tentou. É. Pô, mano... Pô, podia parecer que tinha jogo, né? Mas, pô, o jogo já tava... Olha, tu vê o gol de 6k na frente, mano. Tava um... Mano, olha onde esse Wukong foi. Ó, o Hecarim... O jogo acabou aí, né? Tipo, 100%. Aí o jogo desandou. Porque o Hecarim começou a macetar, daí chegou o Leozinho ali, terminou de um lado e veio o Xumas do outro terminando também, então... E a única coisa que eu posso falar deste último jogo, Emerok versus Orochi, o time do Wally, é que foi uma putaria. Eu pego que eles vão ligar se é a Kau, mano. Ele não quer falar comigo. Fala, mano. O que que foi? Fica com a Kau ligar, eles não. Não vou falar nada, vai mudar nada. Não tenho nada, não, mano. O que que você tem? O que que você tem? Você tá com vontade de jogar o jogo? Fala pra mim. Tu é uma puta? Porque não é possível, viado. Parece uma criança, cuzão. Eu tô jogando, cara. Você quer que eu faça o quê? Caralho, tu parece uma criança, viado. Você quer que eu faça o quê, cara? Tu tá com birra, viado. Que birra, mano. Que birra, cara. Calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa ele falar. Que ignorância, Orochi. Você tá usando droga, moleque? Que ignorância, porra. Pelo amor de Deus. Você tá maluco, moleque? Porra. Tá maluco o quê, moleque? Ei, você que tá achando que eu sou criança, né, moleque? Pelo amor de Deus, se toca. Calma lá. Por que você tá achando que eu sou criança, mano? É isso mesmo que eu tô achando. Por quê? Por que você tá achando que eu sou criança? Porque você parece uma puta, mano. Ah, puta só se fosse o seu pai, né? O seu arrombado do caralho. Pelo amor de Deus, moleque. Fala direito comigo. Fala direito comigo. Parece que tá com pau na boca, moleque. Pelo amor de Deus. Se tivesse problema, não é seu, né, moleque? Pelo amor de Deus. Tira esse pau da boca e fala direito comigo. Olha isso. Caralho. Todo um infantilzão, moleque. Infantilzão o quê? Você tá me chamando de puta, moleque? Presta atenção no que você tá falando. Cadê sua postura, cara? Cadê sua postura, moleque? Caralho. Esquisito do caralho. Caralho. O cara falou que você não é boa. Você todo ignorante. Eu falei. O que que foi, mano? Eu falei com o Ollie no Whats, mano. Você não sabe das coisas e não se entromete, moleque. Caralho, moleque, moleque. Moleque o quê? Vai, fala, fala. Não tem tua voz aí, não, mano. Fala. Me muta então, arrombado. Tá bom, tá bom. Horócio, tá bom já, cara. Já deu boa. Já deu boa. Vou jogar com o moleque desse meu time, mano. Nojo. Nojo de ouvir você falando, moleque. Mas eu mutei, velho. Vou mutar um verme desse. Ah, tomar no cu. Mutei um arrombado desse aí. Nojento, mano. Caralho, os caras, já acabou o mundo aqui. Caralho, viado. Mão esquizofrênico do caralho. É a magia do Hard Hounds, né? Ainda bem que a gente não tá em live, velho. É a magia. Eu tô em live, eu tô em live. Mas acho que ele tá. Eu tô, eu tô. Legal. Isso foi sério? Não, ele foi sério. Isso foi sério. Isso foi sério. Isso foi sério. Eu tô de boa. Isso foi engraçado. Alguém clipe isso aí, pelo amor de Deus. Na moral. Proibido ganhar? Ah, mano. Tá na sala, me chama, por favor. Deixa eu chamar o Oli. Para, Snow. O quê, cara? Eu li a mensagem. O Orochi não sabe que você tem intimidade com Oli? Não sabe, mano. Alguém clipou? Aí, tá clipado. Porra, mano. Que moleque esquisito, né, velho? Ah, mano. O cara tá... O cara tá puto. O cara ganhou. O cara tá puto. No joguinho de fada. O tamanho do cara, irmão. Pelo amor de Deus. Você criou... Você é uma puta. Você é uma puta. Aí eu... Aí eu xinguei ele de volta. Vou mutar. Vou mutar. Porque, tá ligado? Ele dá uma de pai? Fica na sua. Quem tá de fora? Fica parecendo que eu tô grosso. Ah, mas aí é um problema meu e do Oli. Não é dele. Ele quer ser psicólogo? Ele faz uma faculdade, né? Tá ligado? Aí eu pago pra ele e ele vira meu psicólogo. Cadê? Orochi tá aí, Orochi tá aí. Manda dar uma mamada. Toma. Tá de boa. Isso ficou suave. Pô, como é que fica de boa? O cara foi grosso contigo do nada, mano. De uma hora pra outra, mano. Olha, ele não sabe do jeito que a gente conversa, né, mano? Tipo, ele fica quieto, tá ligado? Ele fica quieto de boa. Ele não querer falar nada. Ele não querer opinar em porra nenhuma. Olha lá, olha lá. Ele querer jogar do que ele quiser. Suave, viado. Tranquilo, não ligo, mano. Mas tipo, do nada o cara só se estressa. Sei lá, mano. O cara não acordou no dia bom e quer descontar nos outros, mano. Olha, esse moleque tem problema, Oli. Eu tô falando. É igual aquela vez que a gente achou que a gente tava brigando. Eu acho que todo mundo tá com problema hoje, cara. Todo mundo tá... Entendeu? Vamos ficar de boa, pô. Defensor dos indefesos. É, pô. Ele é o mártir aqui do time. Confia. Quem não viu o Will xingando o Oli quando a gente tava jogando o Duo, não tá ligado como é que é as coisas, né, mano? O que tá faltando aqui? O DaviLol. Cadê o DaviLol? Opa. Já explanei no Tills. Explana legal lá, Doc. Snow, foca, foca, Snow, foca, Snow. Eu tô focado, Oli. Mano, eu tô de boa aqui, cara. Eu só te respondi normal e o moleque achou que... Ô, mano, na moral. Que cara esquisito, cara. E no final, depois de toda a treta, passaram o caminhão em cima do time do Orochi. Com as suas substituições ou não, fica aí a dica. Será que o time original ganharia isto? Uma decisão, no mínimo, questionável aqui, mas vão conseguir ir forçando a torre agora. Vai cair. Já levaram mid, levaram top. E vamos pro GG, vamos pro GG. Vem a ultimate agora do Suits. Ele vai iniciando em cima do Orochi, mas é obrigado a sair logo atrás. Passa agora o Daniel, passa a ultimate também e já garante o T-Rex cair no chão. Pode ser uma chance aqui pra equipe do Oli ou não. Meu Deus, o Del. Del, na linha de frente, toma muito dano. Vai ser obrigado a recuar. Não acabou. Seguraram. O Padeiro mandou avisar que o sonho ainda não acabou pra equipe do Oli. Seguraram. Legal. Em quase 20 minutos o Diogo. Se eles pegam... Oh, o que é isso? O Suits iniciou. Beleza. Eu acho que o Discord desativou. Desligar o Discord. Não é possível. O Suits está indo sozinho, mano. Ninguém está acompanhando ele. Hummm. A gente vai lançar e o Daniel joga ele pra trás. Deixa o Oli agora mal posicionado. O Double Kill aqui. Pra Kit Kat. Vamos forçar essa rota do meio. Agora só tem o Nexus pra ser destruído. Pra garantir o 2x0. E a maldição de top 8 da equipe do Miroc. Ou só do Miroc. Acaba por aqui. Pô, mano. E aqui fica o resumo do primeiro dia do Wind Round. Se você gostou e quer confirmar mais notícias e fofocas do cenário, o grupo do Telegram está nos comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.